A CIDADE NO BRASIL 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 Silêncio em casa quando o marido não tem dinheiro Conseguiu se identificar com esta peça? Claro, claro, não tem como Não tem como Então foi o momento mais alto desta exibição É para... do senhor... E a Frank Da semana a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E também do Kakula, o pai mostrou para nós, as mulheres, que é preciso dominar em casa, porque senão os maridos nos apanham a pata. Então, quando o marido não tem dinheiro em casa, a mulher é quem domina. Claro, é quem domina, e tem que ser mesmo assim, senão... Tem que ser assim. Só assim chegar, e quando eu te falar, que eu me encontrar também, o moço aí com esse dinheiro que eu estou a te dar. Olha, moço, 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 você que vai reclamar, que a mãe vai falar, vou chorar, vou falar, eu vou na possibilidade de ele assim comer, não morro. Aí ele vai, só. Também a missão que me trouxe aqui, já está cumprida. Soldado, esquerda, vou ver. A sua casa também funciona assim? Não, não funciona, os dois trabalham. Se o marido perder o emprego? É pai, já. Olha, primeiro enaltecer o grupo, pelo contributo que têm vindo a dar. Esta é a segunda vez em que eu assisto o trabalho deles, não é? Valeu a pena esta sexta-feira? Muito, muito, valeu a pena. Eu acho que eu não ficava em mil quase, se calhar ficava em dois mil e quentes ou mais, porque eles merecem aplausos. O Ilanga e a Frank já estão completamente mudados? Já, já. Agora já é o Maia, já não, e a Frank. E como é que foi fazer este papel? Foi divertido. Um personagem muito interessante, cheio de humor. Mas no princípio foi difícil. Quando o grupo colocou-me esse desafio, eu fiquei, pá, meu Deus, mas vamos ao desafio. Não é a primeira vez que o grupo Etungô exibe esta peça? Não, não, não é a primeira vez. Esta peça já é muito e muito antiga mesmo. Vai desafiar esta semana, vai desafiar a altura, tá? Não é o Maia, 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 o Maia. O grupo Etungô existe já há quanto tempo? O grupo existe desde 2000. Então, pai Catamba, como é que foi fazer o papel de pai que não tem emprego, não tem dinheiro? Como é que conseguiu gerir isso? Tenho que perguntar à minha senhora, né? Ela é que teve que me suportar, na verdade. Bom, é assim, são coisas que acontecem no dia a dia, na verdade. Então, nós procuramos apenas trazer essa realidade para o palco e para podermos mostrar a mais gente. porque temos que, sinceramente, primeiro respeitar a vida familiar e íntima. Então, a única maneira de trazermos essa informação é através do teatro e, graças a Deus, temos conseguido fazer isso. Com esta peça, conseguiu sentir na pele o que muitas mulheres passam diariamente, não é? Sim, a princípio posso assim dizer que sim e, tipo, ter visto alguns testemunhos, ouvido alguns testemunhos de pessoas que já passaram por isso, então, foi uma grande valia, foi uma grande ajuda para mim poder interpretar mesmo essa peça. Já há quanto tempo é que está no grupo Etungô? Há um ano. Como é que tem sido esta trajetória? Tem sido boa. Tenho aprendido muito, tenho tido pessoas no grupo que têm me ensinado e eu procuro beber muito das pessoas antigas que já estão no grupo há bastante tempo, então, tem sido uma mais velha. Agora, quando sai, cara, tipo, moro rápido e outras pessoas. O meu sobrinho, cabulo. Agora é chamador de taxis. Sim. Cabulo, chamador de taxis. Sim. Gostei muito do trabalho dela. Ela facilitou-me muito a vida, na verdade, porque quando nós contracenamos com alguém que simplifica, então, isso ajuda-nos a desenvolver muito o nosso trabalho. Para o pessoal que está lá em casa, acompanha o Etungô. Tem a bomba, que é a Azar da Belita. Já está trazendo muito problema no bairro, na cidade. E nós queremos agora estragar também fora do país, inspirada na música do Cota Balô Januário. E nós pegarmos aquilo que é a mensagem que se quer passar. E conseguirmos trazer essa mensagem. O teatro é isso, é vida, é arte, mãe. Então, nós trazemos da música para o palco e fazemos aquilo acontecer e as pessoas sentirem que está acontecendo na hora e no momento. E aí, nós vamos lá. Eu vou te bater agora, tá aqui com a platina line, com a norma inglesa que o fotógrafo deletá que tá picado todo mundo, tá aqui, vai te bater agora, lobina tchongo-tchongo, hein? Imagina, meu filho, qual é a outra maneira de chegar no nosso, senão ter dinheiro de transport? Le mande a nada! Ah, le mande a nada? O que é que você não vai lá? O que é que você não vai lá? O que é que você não vai lá? Eu vou assente que todos os militares voam lá. Eu vou te mandei se eu tô sobrindo todos os dias no ginásio com baladeja, aquele espinho de ontem, toda hora puxar ferro, energia tem que gastar no sítio, pá. Lá fica só todos quadrados, até parece quadradinho.